O refrigerante já ocupa o sexto lugar entre os 20 alimentos mais consumidos pelos jovens entre 12 e 17 anos. E o índice de sobrepeso nessa faixa etária chega a 17%. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Na casa da Camila, o que não falta é alimento saudável. Durante o almoço, saladas e frutas compõem a mesa. Para beber, nada de refrigerante. A estudante sabe que o que mata a sede é a água. Eu não gosto mesmo de beber. Eu acho que é mais por causa do gás e porque é muito doce. E aí a gente junta o útil ao agradável, né? A adolescente teve a quem puxar. A mãe de Camila está sempre de olho na alimentação da filha e nos produtos que coloca dentro de casa. Dentro da nossa família mesmo, tem muitos casos de diabetes, colesterol, pressão alta. Então eu não queria que os meus filhos tivessem os mesmos problemas que a gente vê na família. Então, desde que eles nasceram, procurei sempre oferecer alimentos sem açúcar, leite sem açúcar, saladinhas. O hábito alimento vem da família. Então, se você evita de comprar refrigerante, essas comidas industrializadas para casa, você vai estar ensinando o seu filho a ter um hábito alimentar saudável. Mas não é todo adolescente que procura se cuidar. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostrou como andam os hábitos alimentares de pessoas entre 12 e 17 anos. O refrigerante já ocupa o sexto lugar entre os 20 produtos mais consumidos pelos jovens. Ele está à frente das hortaliças e as frutas nem aparecem na lista. Além disso, mais de 56% deles fazem refeições em frente à TV. E o consumo de vitamina E e o cálcio está abaixo do necessário entre todos os jovens. O índice de sobrepeso nos meninos e meninas desta faixa etária já chega a 17,1% em todo o país. O levantamento também mostrou um excesso no consumo de produtos industrializados entre os adultos. Pensando na saúde da população, o Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos. A partir de agora, todas as unidades ligadas ao Ministério da Saúde em todo o país deverão seguir o protocolo de alimentação saudável, como a sede aqui em Brasília. Fica proibida a venda de alimentos industrializados com excesso de açúcar ou sódio. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a ideia é estender a proposta também para as escolas. A portaria que assinamos determina que toda alimentação patrocinada com recurso do Ministério ou em instalações do Ministério siga o protocolo de alimentação saudável. É um exemplo que estamos dando para que tenha adesão de outras áreas de governo e eu espero de todas as áreas de governo também, das escolas particulares e de restaurantes, porque é preciso reduzir sal e açúcar na alimentação para que as pessoas possam ter vida mais saudável.